Hoje a chapa Bolsonaro-Mourão vai ser julgada no TSE. E você já deve ter visto aí na internet vários canais colocando que a chapa vai ser caçada, que vai cair hoje, que vão suspender a eleição. Antes de mais nada eu queria pedir primeiro a esse pessoal que tá fazendo isso, e que se diz de esquerda, e que se diz progressista, responsabilidade. A gente aqui tá fazendo um trabalho sério, não vamos enganar o povo atrás de visualização não. Eu vou explicar pra vocês passo a passo do que tá acontecendo, e eu vou deixar claro que nesse julgamento de hoje, a possibilidade da caçação é mínima. Mas para alguns que ainda não tem datas marcadas, a possibilidade de a caçação ocorrer, ela é sólida e pode sim acontecer. Mas a suspensão da eleição, mesmo com a caçação da chapa Mourão-Bolsonaro, essa está descartada. Tem vários canais dizendo aí que vai suspender as eleições, não vão suspender as eleições de 2018. O máximo que pode acontecer, não nesse julgamento de hoje, que eu vou explicar pra vocês já já, mas em outros julgamentos que possam vir mais à frente, é a suspensão do mandato ou a caçação do mandato de alguns políticos que se beneficiaram de alguns esquemas que eu vou falar pra vocês também já já. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final, eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse ou outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda pro máximo de pessoas possível, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem as informações de como esse apoio pode acontecer. E se você quiser e puder também se tornar membro do canal, é uma maneira de me ajudar a me manter produzindo aqui, aqui no YouTube tem um botão intitulado de Seja Membro, que a gente vai liberar conteúdos exclusivos para membros. Inclusive, queria avisar pra vocês que batemos a meta de 500 membros, então já temos o terceiro curso desbloqueado. Vou gravando agora, obviamente, vou gravar o segundo e depois vou gravar o terceiro. E queria lembrar vocês que não fizeram o curso de Ciência Política porque não podem ser membro, porque não podem ser apoiador. Essa semana ainda eu vou divulgar a data da nossa live aqui, aberta pra todo mundo que não pôde colaborar com o nosso curso lá, porque vocês têm direito a ter acesso também às informações, ainda mais nesse momento tão preocupante do nosso país. Pois bem, meu povo, antes de tudo, queria agradecer ao pessoal que me mandou mensagem de apoio por causa do que aconteceu no domingo, eu fiquei realmente muito estressado, revoltado. O trabalho que a gente faz aqui é um trabalho sério e eu tô fazendo esse vídeo aqui, inclusive, pra fazer uma crítica a outros canais que se dizem progressistas, que se dizem dispostos a levar informação e estão fazendo vídeos aí, basicamente, com clickbait, dizendo que a chapa Morão Bolsonaro será cassada hoje ou que as eleições vão ser suspensas hoje. E isso não vai acontecer, mas eu vou detalhar já já pra vocês. E muitas pessoas reclamaram da minha postura no domingo de manhã em dizer que a minha recomendação era que não fossem às ruas, nas manifestações. Mas no próprio vídeo eu deixei claro que quem fosse eu não iria julgar, eu só pedia que se protegesse. Pois bem, um monte de gente veio dizer que eu era pelego, que eu era isso, que eu era aquilo, gente que não sabe do meu trabalho aqui. Então pra gente botar um ponto final nisso, obrigado ao pessoal que deu apoio, críticas sempre vão acontecer aqui, eu vou absorver todas, como eu sempre absorvi nesses últimos dois anos, mas a gente trabalha aqui com pessoas, eu consigo ter uma visualização muito grande atualmente, então eu não posso virar pra 3, 4 milhões de pessoas e falar vá pra rua, porque correu tudo bem, graças a Deus. E se tivesse acontecido alguma tragédia? Com certeza vocês hoje estariam me condenando aqui, dizendo que se não fosse eu, que se não fosse o Henry, que se não fosse fulano, mandando as pessoas irem pra rua, que não teria acontecido essa tragédia, que não teria acontecido isso, que não teria acontecido aquilo. Então pronto, parabéns aos que foram, graças a Deus não aconteceu nada, volto a dizer, na outra semana, se quiserem de novo, podem ir, agora eu volto a afirmar o meu ponto de vista. Eu não posso recomendar que vocês compareçam nas ruas nesse momento, mas vocês não serão julgados por mim, não serão atacados por mim, nem serão criticados, ao contrário, eu vou parabenizá-los, como eu tenho feito com frequência aqui no canal. Voltando pra situação da Chapa Morão-Bolsonaro, hoje, dia 9 de junho, será julgada uma denúncia prestada pela Marina Silva e pelo Guilherme Boulos contra a Chapa Morão-Bolsonaro. Muita gente tá dizendo que Morão vai ser cassado com Bolsonaro, a Chapa vai cair, e por que que tão fazendo esses clickbaits na internet? Porque o caminho mais fácil pro Bolsonaro cair nesse momento é através da cassação da Chapa Morão-Bolsonaro. Isso, além de ser o caminho mais próximo e mais fácil, em tese, seria também uma maneira de sair tanto o Morão quanto o Bolsonaro. E a denúncia que vai ser julgada hoje, no dia 9 de junho de 2020, uma denúncia feita pelo Guilherme Boulos e pela Marina Silva, por conta de Bolsonaro ter cometido, supostamente, crime eleitoral aí, porque invadiram um perfil chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que tinha cerca de 2,7 milhões de seguidoras, e mudaram o nome da página pra Mulheres com Bolsonaro, hashtag 17. Bolsonaro compartilhou essa imagem, agradecendo o apoio, e aí, segundo a denúncia feita pela Marina Silva e pelo Guilherme Boulos, isso configuraria crime eleitoral. Só que eu já vou adiantar pra vocês que a tendência de hoje é de que a Chapa não seja cassada por causa dessa denúncia, até porque o relator, o Og Fernandes, ele já deu o voto pra não aceitar a cassação, e o voto tinha passado agora pro Fachin, que tinha pedido vistas pra analisar o processo. Hoje os votos votam a partir do Fachin, a gente sabe que o Alexandre de Moraes também tá lá agora com a cadeira no TSE, mas, pra que a cassação possa acontecer, segundo o próprio relator, o Og Fernandes, precisa ter robustez e precisa ter também fontes contundentes. Palavras aqui do Og Fernandes, para o relator, a rigorosa sanção de cassação da Chapa somente deve ser aplicada quando houver provas robustas, fortes e contundentes de autoria e participação. Nessa de hoje, eu acho muito pouco provável acontecer a cassação. Eu já expliquei pra vocês que as pessoas estão torcendo muito pra que aconteça pelo TSE, porque não precisaria de voto do Congresso, não precisaria de presidente da Câmara, não precisaria ir pro Senado, nada. Era basicamente eles julgarem irregularidade e achar pra ser em tese cassada. Basicamente seria isso. Só que tem todos os trâmites legais também, a defesa pode recorrer, enfim. Não é como muita gente tá falando aí, que é só estalar o dedo que vai acontecer, não. E aí eu volto no discurso que eu trouxe aqui no domingo, que é que a gente precisa ter responsabilidade. Nem sempre eu vou poder trazer pra vocês aqui notícias que vocês queiram ouvir. Às vezes eu vou ter que trazer basicamente a verdade baseada na minha análise. Eu poderia vir aqui e falar... A Chapa vai ser cassada, vai cair, porque tem uma operação aí da Suic News. Tem as provas que podem ser cedidas. Então, primeiro que as provas que foram colhidas na operação da Suic News agora em maio, elas podem sim ser anexadas às denúncias ao TSE. Já foi solicitada, inclusive, a possibilidade de se juntar essa prova aí do STF com o TSE. A advogada do Bolsonaro já pediu pra que não se anexe aí. O nome dela é a doutora Karina Kufa. Ela disse que essas provas não deveriam ser juntadas, as provas colhidas na operação aí do STF pelas fake news. E eu acho que mesmo se você conseguir anexar essas provas aí para a cassação da Chapa, por esse motivo de hoje, eu acho pouco provável. Agora, existem aquelas denúncias dos disparos do WhatsApp que foram feitas por Ciro Gomes e por Fernanda Haddad, que grupos de empresários estariam patrocinando disparos contra os adversários do Bolsonaro e pró-Bolsonaro. Essa tem robustez. Essa pode sim ser a gota d'água ali para a cassação da Chapa Morão-Bolsonaro. Agora, essa, infelizmente, ainda não tem data para acontecer o julgamento. E por que eu estou dizendo para vocês que essa tem mais robustez? Porque se vocês forem aqui no primeiro comentário fixo que eu vou deixar para vocês, vai ter essa reportagem aí da Folha de São Paulo, que foi publicada no dia 18 de outubro de 2018, que diz o seguinte, E aqui fala, por exemplo, sobre um grupo de empresários que supostamente estariam ajudando a patrocinar impulsionamentos em redes sociais, em especial no WhatsApp, tanto que aqui nessa reportagem, que estará no primeiro comentário fixo, tem os valores de cada mensagem, tanto para grupos do Bolsonaro, quanto para grupos externos, que não fossem de contatos do Bolsonaro. E agora, em março, lembrem que a operação que a gente sabe que aconteceu contra as fake news e que pegou alguns blogueiros aí, chegou de manhã na casa de alguns blogueiros e alguns políticos aí também, aconteceu agora em maio. Só que agora, em março, uma reportagem publicada pelo Estado de São Paulo, que foi reproduzida pelo Conjur, diz o seguinte aqui, Bolsonaristas gastam 5 milhões por mês com fake news, revela inquérito. E aqui, ainda em março, para ser mais preciso, dia 11 de março desse ano agora, diz que um grupo de empresários ajudava mensalmente, com cerca de 5 milhões de reais, a manter o esquema de disparo de informações falsas. Aqui, inclusive, nessa reportagem, que também estará fixada no primeiro comentário fixo, chega a dizer, por exemplo, que as manifestações do dia 15 de março tiveram também patrocínio por disparo de empresários. E eu estava fazendo uma análise básica aqui, porque tem duas informações que fecham. Primeiro, cinco empresários, supostamente, estariam aí atrelados a essas doações diretas. dentre eles estariam o Luciano Heng, que é dono das lojas Havan, e também, supostamente, estariam envolvidos aí o dono da rede Smartfit. O que eu queria falar para vocês aqui é que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Levando em consideração ainda essa reportagem lá de março, tá? De 2020 agora, com os valores de cerca de 5 milhões de patrocínios mensais em publicações e criação de fake news, eu não sei se vocês lembram, mas no inquérito do Alexandre de Moraes tem um print lá de um grupo chamado 200 empresários, algo assim, que estaria supostamente reunindo os 200 maiores empresários do Brasil. Vocês sabem quanto é que dá por mês aí esses 5 milhões dividido por 200? Dá cerca de 25 mil reais. Isso, para grande empresário, é dinheiro de bala, é dinheiro de chiclete, para eles manterem o Bolsonaro, dando isenção, perdoando impostos. Só para vocês terem noção, a dívida do velho da avó é tão grande que ele fez um refiz, que estima-se aí que o refiz, o tempo que ele vai demorar pagando a dívida dele, gira em torno aí de 115 anos. Alguns donos de empresas que são ligados à igreja aí, por exemplo, também devem mais de 140 milhões de impostos. Outros empresários, como é o caso do Ratinho, por exemplo, devem também uma fortuna de milhões em impostos não pagos, a Previdência Social, por exemplo. Então, para eles, 25 mil reais para deixar esse governo no poder aí é dinheiro de fichinha, é dinheiro de chiclete. E por que existe a possibilidade dessa cassação que eu estou falando? Porque, segundo informações postadas aqui no G1, o inquérito das fake news aponta cinco supostos financiadores de esquema de fake news. Eu gastei para vocês dois aqui, vocês podem ir no primeiro comentário fixo para acessar. Um deles seria, supostamente, o velho da Havan, o Luciano Heng, e o outro seria o Edgar Corona, dono das redes de Academia Biorritmo e não Biofit, só para fazer uma correção, que eu falei Biorfit é Biorritmo, e as Academias Smart Fit. E agora vocês vão entender por que eu estou dizendo que essa denúncia, se se comprovar os disparos, que ainda não tem data para ser julgada pelo TSE, ela tem mais robustez, porque o Alexandre de Moraes solicitou a quebra do sigilo bancário de alguns empresários de julho de 2018 até abril de 2020, e isso vai abarcar lá o chamado período eleitoral. E se comprovar a relação dessas movimentações com as empresas que alegaram fazer disparos para o Bolsonaro, aí a gente vai ver se a chapa podendo ser caçada. Por hora, eu não posso vir aqui mentir atrás de visualização meramente, dizer que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã. O que eu posso dizer para vocês é que eu vou continuar lutando como eu tenho feito aqui diariamente para combater a desinformação, o obscurantismo e para denunciar para o mundo o que o Bolsonaro tem feito no nosso país. Quando for algo muito importante, muito sério que eu senti robustez, eu vou aqui e vou falar como eu estou dizendo. Essas dos disparos de WhatsApp, ela tem grande possibilidade de ser aceita, tanto que a doutora Karina Kofa está com medo de o processo aceitar e acolher as provas que vêm do STF. Se esses documentos da quebra do sigilo bancário desses empresários também comprovarem esse patrocínio, vai ser casado lá. E por que eu estou deixando bem claro isso para vocês? Porque eu estou fazendo direito e eu tenho aprendido que no direito, em tese pelo menos, você só pode condenar alguém se não tiver nenhum tipo de dúvida da culpabilidade daquela pessoa. Em qualquer dúvida que tiver, a gente não pode condenar o réu. É o que a gente chama de indúbrio pro réu. Na dúvida, o réu tem de ser absorvido. Ou seja, eu posso ter 100% de certeza que o fulano comentou aquele crime. Eu posso ter visto, mas se eu não tiver outras provas ali que dê robustez, que dê materialidade, que comprove o que eu estou falando, vai ser uma coisa que só eu vou ter certeza. Infelizmente, eu não consigo convencer um juiz, por exemplo, ou um júri, só com a minha certeza. Deixe o comentário de vocês aqui o que é que vocês acham. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Mais uma vez, obrigado pelo apoio. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. E como eu sempre digo